Olá minha gente, como vai? Tudo bem? Viu-se Escola Transparency e vamos mais uma vez lançar um vídeo sobre CPA, CPA 20, CPA 20, certo? E esse vídeo trata-se sobre mercados financeiros, monetário e crédito. Vamos resolver algumas questões de modo rápido, depois a gente desenvolve matéria, assuntos, trabalhando com matéria, explicando várias questões, exatamente. Mas nesse instante, a gente só vai resolver algumas questões mesmo, definir onde é que é a resposta adequada, a resposta certa, adequada, mas certa, certo? E dar uma pequena explicação, mas coisa muito rápida, tá bom? Vamos lá então. Então tá aqui a primeira, os seguintes títulos são negociados no mercado monetário, é certo? Então, leitura do Tesouro Nacional, LTN, Tesouro Prefixado, é, notas do Banco Central, NBC, Certificado de Depósito Interfinanceiro, CDI, Certificado de Depósito Bancário, CDB, adiantamento sobre cambiais e entregues. Olha, quais são os títulos, depois tem que escrever aqui, são negociados no mercado monetário, mercado monetário, certo? Olha, a questão é essa aqui, ó. Aqueles que são negociados no mercado monetário, com exceção de leitura do Tesouro Nacional, LTN, NBC, Notas do Banco Central, Certificado de Depósito Interfinanceiro, Certificado de Depósito Bancário, e adiantamento sobre cambiais e entregues. Onde é que tá essa questão? Olha, adiantamento sobre cambiais e entregues. Vamos ver se a gente encontra uma explicação a respeito dessa questão? A letra S refere a um título negociado no mercado de crédito, mercado de crédito, não é mercado monetário, não, tá? Então, adiantamento sobre cambiais e entregues, significa o crédito concedido a exportações, adiantamento sobre cambiais e entregues, certo? O mercado de crédito, sobre a título de exportações de mercadoria, certo? A letra S refere a um título negociado no mercado de crédito, sendo uma modalidade de financiamento para a empresa exportadora. Então, a empresa vai até o banco, né? Busca uma OAC, adiantamento sobre cambiais e entregues, ou seja, um financiamento, modalidade de financiamento para a empresa exportadora. Aí sim. Agora, esses outros aqui, LTN, ETC Nacional, Notos do Banco Central, certificado de depósito de transferência, certificado de depósito bancário, é de mercado monetário, certo? Tá bom? Então, vamos passar para a segunda? Então, sobre os sistemas Selic e Cetip. Selic e Cetip. Tá? Assinada alternativa incorreta. Então, exceção também. Bem, os sistemas têm o propósito de promover a boa liquidação das operações de mercado monetário, propiciando segurança e autenticidade dos negócios realizados. A Selic, ou o sistema, ou o sistema, os dois, né? Certo? O Selic foi desenvolvido para operar com títulos privados. Títulos privados? Acredito que esse aqui está errado. E a Cetip, apenas para os títulos públicos. Isso. Por meio da Selic, da taxa Selic, as instituições financeiras podem adquirir e vender títulos todos os dias, criando o overnight. E aí, tá certo? Não vou operar sobre isso, não, tá? A taxa Selic é aceita como taxa livre de risco. Referencia o custo do dinheiro no mercado financeiro. Então, a taxa Selic é aceita como taxa livre de risco. Essa tá certa. É aceita o custo do dinheiro no mercado financeiro. E aí? Qual que é a correta? Ó, é esse aqui, ó. Então, é isso aqui. Então, a questão tá aqui. O sistema Selic, Cetipo e assinado a alternativa correta. Ó, pra falar sobre o sistema Selic e Cetipo. Com exceção desse aqui, tá incorreta. Os demais estão corretos. E o sistema tem o objetivo de promover a boa liquidação das operações de mercado monetário, propiciando segurança e autenticidade dos... Tá correta? Tá correta. Certo? Por meio da taxa Selic, as oficinas financeiras podem adquirir e vender títulos todos os dias, criando a taxa overnight, com relação à taxa Selic, tá? Certo? A taxa Selic é aceita como taxa livre de risco, tá certo? Taxa livre de risco. E referencia o custo do dinheiro no mercado financeiro, tá certo também. Então, esse aqui fez o contrato Selic, é para títulos públicos e a Cetipo para títulos privados. Então, foi feito aqui de modo contrário, certo? Vamos lá, então, para a terceira. Tá a afirmação B. Então, já tem uma pequena explicação aqui. A afirmação B está incorreta. Pois a Selic opera com títulos públicos e a Cetipo opera com títulos privados. Esse é o correto. E com alguns títulos públicos que se encontram em poder do setor privado da economia. Com exceção dessas situações, entendeu? Cetor do setor privado da economia, ok? Vamos lá, então. Assinar a alternativa que relaciona corretamente os títulos públicos com a sua forma de remuneração. Assinar a alternativa que relaciona corretamente os títulos públicos com a forma de remuneração. Vamos lá? Vamos lá? Com a forma de remuneração. Certo. O Tesouro Selic, letra financeira do Tesouro. LFT. Ela relaciona com o quê? Certo? O Tesouro IPCA relaciona com o quê? O Tesouro Prefixado. Dentro do Tesouro Nacional. Com o quê? Então tem aqui os três... Tem o lado A, né? Alternativa. Vai relacionar com essas três situações aqui. Com a sistemática de remuneração. Tem essas três alternativas aqui, certo? Que vai relacionar com a forma de remuneração. São os títulos públicos, melhor. Esses três títulos públicos aqui vai relacionar com a forma de remuneração. Certo? Então vamos ver aqui, ver como que vai ser trabalhada essa situação aqui. Então tem aqui as alternativas de acordo a essa situação aqui. Então tem seus rendimentos definidos pela taxa Selic overnight, garantindo uma rentabilidade de mercado ao investidor. Olha. Oferecem rendimentos pós-fixados e atrelado a um indexador da economia. Com prazo mínimo de emissão de três meses. E aí? Olha só. Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado. Oferecem rendimentos pós-fixado. Pós-fixado. Olha. Atrelado a um indexador de economia com prazo mínimo. Olha. Tem duas situações aqui. Uma aqui está falando pós-fixado. Outro aqui está falando pós-fixado. Este é um ponto. Este é um ponto para a gente destacar, avaliar, quando estiver fazendo a avaliação, a prova, tá? Apresenta rendimentos pós-fixados. Olha. E são negociados com deságio ou desconto sobre o valor nominal. Letra. Ó. Então é isso. Tesouro Selic, tá? Certo? Tesouro IPCA. Vamos lá ver qual que é? Olha. É esse aqui, ó. É esse aqui. Então, A1. A1 está pra cá. A1 está pra cá. Mesmo. Tem seus rendimentos definidos pela taxa média e a taxa Selic. Tesouro Selic, ó. Então, está tudo relacionado. Selic. Overnage. Garantido uma rentabilidade de mercado. Né? De mercado. ao investidor. Certo? E B2. Então, B com 2, né? B aqui, ó. B. 2. Oferecem rendimentos pós-fixados. Pós-fixados. Tá vendo? Pós-fixados. Então, por isso que já, como eu comentei, não é o pré-fixado. É o pós-fixado. A FERE é rendimentos pós-fixados e atrelados ao indexador da economia. Com prazo mínimo de 3 meses. 3 meses. Então, é o tesouro IPCA. Agora, nós temos outro aqui. É o tesouro pré-fixado. Então, a resposta aqui. Pré-fixado. Apresenta rendimentos pré-fixados. Seu negociado com deságio de desconto de valor nominal. Então, tem todo aqui bem indicado. Certo? Então, é isso aí. Tá bom? Vamos ver se tem alguma resposta. Já vamos passar para 4? Não, já não tem. Vamos passar para a quarta aqui. Certo? Tá? Então, aqui, nós temos a assinar a alternativa correta. E aí? Qual é a alternativa correta? Os títulos públicos pré-fixados pagam juros somente no vencimento. Os títulos públicos pré-fixados pagam juros somente no vencimento. E aí? Tá? A taxa de juros de um título pré-fixado expressa a taxa real líquida da inflação. E aí? Então, os títulos públicos pré-fixados pagam juros somente no vencimento. E aí? Os títulos públicos pós-fixados. Pós-fixados. Ó. Ó. Pre-fixado aqui. Pré-fixado aqui. E pós-fixado aqui. Certo? Os títulos públicos pós-fixados são corrigidos unicamente com base em índice de inflação da economia. Pós-fixado. O investidor somente não incorre em risco ao adquirir um título público se mantiver o título em carteira até o seu vencimento. O investidor somente não incorre em risco ao adquirir um título público se mantiver o título em carteira até o seu vencimento. Vamos ver o que vai nos dar de resposta aqui? Olha, estamos dando de resposta a essa primeira situação aqui. Os títulos públicos pré-fixados pagam juros somente no vencimento. É isso. A afirmativa está incorreta. Incorreta? Vamos mudar aqui a cor do negócio. Tá? A cor... A cor... A cor... A cor... A cor muda. A cor pode mudar assim. Certo? Aqui, ó. A afirmativa está incorreta. Por quê? Por que é incorreta? Porque os títulos públicos pré-fixados, pré-fixado, podem pagar juros semestralmente. Semestralmente. Podem pagar juros semestralmente. Ou no vencimento. Ou no vencimento, tá? Mas ele paga juros semestralmente também. Mesmo? Então, nós vimos que o que destacou como incorreto aqui, tá? É que ele não foi... Só foi indicado aqui que foi pago somente no vencimento. Somente no vencimento. Certo? Mas não. Não é somente no vencimento, não. Paga juros semestralmente também. Certo? Então, tá. Os títulos pré-fixados. Agora, vamos ver esse outro aqui. A taxa de juros de um título pré-fixada. A taxa de um título pré-fixado expressa a taxa real da inflação. A afirmação está incorreta. Pois a taxa de juros de um título público, as prefixadas, expressa a taxa contratada da operação. Então, a taxa... Então, não é taxa líquida. Líquida da inflação, não. Sabe? Tá? Então, isso aqui está errado. Certo? A afirmação está incorreta. Pois a taxa de juros de um título público expressa... Prefixada expressa a taxa de juros contratada. Taxa contratada da operação. Certo? Vamos ver outra agora. Os títulos públicos pré-fixados são corrigidos unicamente com base em índice de inflação? Olha, e o que vai dizer aqui para a gente? Tá bom? O que vai nos dizer aqui? Tá? Essa situação diz o quê? Os títulos públicos pós-fixados são corrigidos unicamente com base em índice de inflação da economia. O que os títulos públicos pós-fixados são corrigidos unicamente? Unicamente, unicamente é o que vai definir uma situação meio que estranha, não é mesmo? Tá? Meio que estranha. Então, é... Olha, unicamente com base em índice de inflação da economia. A afirmativa está incorreta, pois a taxa de juros de um título público previsto expressa a taxa de juros contratada. Contratada. Então, aí que está errado. Então, os títulos públicos pós-fixados são corrigidos unicamente com base em índice de inflação? Não, está errada. Pois a taxa de juros de um título público prefixado expressa a taxa de juros contratada na operação. Contratada na operação. Então, o que é contratada na operação, independente de uma situação ou outra, é o que vai definir. Contratada na operação. Não está dizendo nenhum índice de inflação aqui. Os títulos públicos pós-fixados são corrigidos unicamente com base em índice de inflação. Ou seja, não é isso, tá? Ela é de acordo à taxa contratada. Certo? E esse outro que é a B. O investidor somente incorre em risco ao adquirir um título público se mantiver o título em carteira até o vencimento. É isso mesmo? Olha, é isso mesmo. Então, não tem uma explicação a respeito, tá? Não tem uma explicação a respeito. Deixa eu manter e colocar esse ponto aqui e não colocar certo. Então, é isso. Então, fechou. Fechou, tá? E vamos continuar trabalhando nessa situação aqui, tá bom? Vamos lá. Assinado de verdadeiro ou falso? Verdadeiro de V, falso F. Nas seguintes afirmativas. Certo? Verdadeira ou falso? O que a gente vai dizer a respeito dessa situação aqui? Verdadeiro ou falso? Ou seja, quando o Banco Central compra títulos de sua emissão no mercado, provoca uma redução da oferta monetária da economia. Eu vou ver se der a resposta agora. Já vai dar a resposta agora pra gente, tá? Então, certo. Quando o Banco Central compra títulos de sua emissão no mercado, provoca uma redução na oferta monetária da economia. Certo? Então, é isso. Vamos dar a sequência. Quando o Banco Central compra títulos de sua emissão no mercado, provoca uma redução da taxa monetária da oferta monetária. O que que quer dizer isso, tá? Falsa. Pois a compra de títulos pelo Banco Central aumenta a oferta da economia devido ao ingresso de capital no mercado. Certo? Então, isso aqui tá bem explicado, então. Porque se ele compra, compra os títulos no mercado, significa que ele vai pegar os títulos, guardar os títulos, colocar lá, certo? E vai lançar dinheiro, pra melhor explicar. Vai lançar dinheiro no mercado. Então, gera o ingresso de capital no mercado. Porque ele pega o título, apenas o título, né? E lança o dinheiro no mercado. Então, o mercado fica cheio de dinheiro. Cheio, cheio de dinheiro. Certo? Agora, quando o Banco Central compra títulos de emissão no mercado, provoca uma redução. Não. A melhor que o aumento, porque ele comprou o título, ele trocou o dinheiro que ele vai estar lançando no mercado, pelo título que ele guardou. Depois, ele faz o inverso, certo? Vamos lá, então? Né? Então, é isso. Agora, nós vamos ver a B. Tá? As operações... Já nasceu o resultado aqui. As operações de open market... Open market... As operações de open market... Podem ser realizadas, tanto por instituições financeiras bancárias, como pela sociedade de fomento comercial, Factory. E aí? As operações de open market podem, por instituições financeiras, pelo Factory? Pelas Factory? Falsa. Pois as operações de open market são altamente exclusivas das instituições financeiras. E a FEC é uma instituição não financeira. Não financeira. As FEC é uma instituição não financeira. Certo? Vamos lá, então? Na outra questão. Certo? Vamos para a letra C. Letra C. O mecanismo de open market permite que uma instituição financeira venda um título... Venda um título público de sua posse, com compromisso de recompra em uma data futura, financiando assim sua posição. Olha só. O mecanismo de open market permite que uma instituição financeira venda um título público de sua posse, com compromisso de recompra em uma data futura, financiando assim sua posição. Então, open market é isso. Vende com a expectativa de compra, de recompra. Certo? Em um período bem curto, a recompra é uma data futura. Mas em um período bem curto, open market. Por isso que tem open market. Certo? Vamos lá. Vamos lá, então? Essa situação aqui não pegou, tá? Pera aí. Então, a ideia é essa. Olha só. O mecanismo de open market permite que uma instituição financeira venda um título público de sua posse, com compromisso de recompra-lo em uma data futura. Estão financiando assim sua posição. Certo? Então, verdadeira. Certo? Agora, esse aqui. Para controlar a capacidade de criação de moeda pelos bancos. Minha foto é para estar atrapalhando aqui. Para controlar a capacidade de criação de moeda pelos bancos, autoridade bancária estabelecer obrigatoriedade de depósito compulsório junto ao Banco Central. Para controlar a capacidade de moeda pelos bancos. É uma forma de controle monetário pelo Banco Central. Ou seja, as autoridades bancárias estabelecem obrigatoriedade de depósito compulsório junto ao Banco Central. Então, boa parte dos valores recebidos pelos bancos, pelas instituições financeiras, são levados ao Banco Central exatamente por um percentual estabelecido naquele valor. Para não gerar muito, 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 muito dinheiro no mercado. E aí, gerar, gerar muita inflação e outras situações mais. Então, para controlar a capacidade de criação de moeda pelos bancos, autoridade bancária estabelecer obrigatoriedade de depósito compulsório junto ao Banco Central. Ótimo, perfeito. Agora, essa aqui. Uma elevação nas taxas de redesconto é bem parecida com a das pós-compulsórios. Vou até criar aqui. É bem parecida com a pós-compulsórios. Taxa de redesconto, tá? Uma elevação nas taxas de redesconto, taxa de redesconto do mercado interfinanceiro, tende a atuar como um fator inibidor da moeda, de oferta da moeda, exigindo que as instituições financeiras e bancárias elevem suas reservas voluntárias, operando com maior liquidez. Vou reler. Uma elevação nas taxas de redesconto do mercado interfinanceiro, tende a atuar como um fator inibidor da oferta da moeda, exigindo que as instituições bancárias elevem suas reservas voluntárias, operando com maior liquidez. É a mesma explicação aqui da D, que é depósito compulsório, tá? Para controlar a capacidade, tá? É uma forma inibidora de oferta de moeda, para controlar a capacidade de criação de moeda pelos bancos, tá vendo? Da mesma forma. Auditórios bancários estabeleceram obrigatoriedade, exigindo que as instituições bancárias, as autoridades estabeleceram obrigatoriedade de depósito compulsório, exigindo obrigatoriedade que elevem suas reservas voluntárias, ou seja, não pode deixar muita reserva lá às instituições financeiras para que ela possa emprestar para terceiros que vão lá buscar, tá? Estabeleceram obrigatoriedade de depósito compulsório junto ao bagunçeral. Então, a mesma coisa que exigindo que as instituições financeiras bancárias elevem suas reservas voluntárias, operando com maior liquidez. Então, uma grande liquidez não é muito boa, tá? Porque gera uma infinidade de situações dentro do mercado financeiro, certo? O mercado em geral, tá? E essa aqui, V, tá? Então, ou seja, o depósito compulsório e a taxa de redescontos são controles, são instrumentos de controle pelo Banco Central que pode elevar os dois ou não, tá? E fazer o controle das ofertas monetárias no mercado, certo? Vamos ver com mais atenção essas duas situações mais à frente, certo? Vamos lá, tá? Então, aqui nós temos identifique como verdadeiro ou falso. O que vai ser aqui, esse verdadeiro ou falso? Mesmo que a gente vai dizer aqui, tá? Então, vamos lá. Identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Vamos lá ver o que é. As seguintes afirmativas dizem o seguinte. A taxa Selic incorpora um prêmio mínimo de risco sistemático. Risco da conjuntura. O que é isso, hein? O que é essa situação? Verdadeiro. Se é verdadeiro, não tem muito o que explicar, não, tá? A taxa Selic incorpora um prêmio mínimo de risco, tá? Tem algumas situações que chamam de taxa livre de risco. O que ela está informando aqui que é um prêmio mínimo de risco sistemático. Risco da conjuntura, certo? Tá? Vamos lá, então. A taxa DI é formada no mercado interfinanceiro pelas negociações de títulos públicos. Então, errou aqui, porque títulos públicos não, títulos privados, certo? DI. Sendo calculada pela taxa média diária dos depósitos realizados. Vamos lá ver? Então, tá errado. Essa afirmativa é falsa por as taxas do CDI, DI ou CDI é o mesmo, conhecidas como taxas DI, são por venda, troca, deposição financeira dos bancos entre si. Em operações de um dia, as gestões negociam aplicações e captações de recursos, visando reforçar suas reservas de caixa ou apurar retornos sobre os saldos excedentes. Então, a taxa DI é formada por mercado interfinanceiro pelos negociais de títulos privados. Títulos privados, certo? Então, é títulos privados, certo? Não títulos públicos. Títulos públicos é Selic, a taxa Selic, tá? Títulos privados, certo? Certo. Então, fechou, tá? A taxa DI não é títulos públicos, títulos privados. A taxa Selic incorpora o prêmio mínimo de risco, certo? A taxa Selic representa uma taxa máxima de juros praticado no mercado financeiro. O que que é? Pessoal, olha, foi errado também. Não é a taxa do mercado financeiro, não, tá? Vamos lá ver o que que tá dizendo. Essa afirmativa é falsa, pois a Selic representa a taxa mínima de juros praticado no mercado financeiro, tá? A taxa máxima... Ah, a taxa máxima, me errou aqui, ó. A taxa máxima, tá? A taxa máxima, entendeu? Isso é o correto. Essa afirmativa é falsa, pois a Selic representa a taxa mínima de juros praticado no mercado financeiro. Então, a Selic representa a taxa máxima de juros praticado no mercado financeiro. Então, o errado tava aqui no máximo, mas para o mínimo, certo? Então, a Selic é isso. Ela representa a taxa mínima de risco. E aqui agora? O que que nós temos aqui? A D. Tanto a taxa Selic quanto a taxa DI podem ser usadas como taxa livre de risco, tá certo? Ou de risco mínimo. Verdade. Vai ter explicação ou não? Não vai ter explicação. Tanto a taxa Selic quanto a taxa DI podem ser usadas como taxas livres de risco. Ou de riscos mínimos. Certo? Certinho. Tá bom? Então tá, vamos lá. Para a próxima. Sete. Vamos para a próxima. A sete, tá? A sete diz o seguinte. Sobre as operações de mercado e de crédito, é correto afirmar que são realizadas apenas por instituições financeiras e bancárias, por meio de empréstimos e financiamentos a pessoas físicas e jurídicas. São realizadas apenas por instituições financeiras e bancárias. As operações de mercado de crédito. Mercado de crédito, mercado de crédito. O ponto central é esse aqui, mercado de crédito. Fez errado aqui, um monte de coisa errada. Mas aqui a gente vai apagar. Vai fazer correto, certo? Então, olha. Mercado de crédito. Sobre as operações de mercado e de crédito, é correto afirmar. É correto afirmar? Vamos lá. São realizadas apenas por instituições financeiras e bancárias, por meio de empréstimos e financiamento das pessoas físicas e jurídicas. Tá certo? Tá errado? A afirmação está incorreta. Tá? Não é correta, não. Pois não são também incluídas no âmbito do mercado de crédito as operações de financiamento de bens de consumo duráveis praticadas pelas sociedades financeiras, não bancárias, aos consumidores de bens de consumo. Tá dizendo aqui só por empréstimo e financiamento. Mas não é só por empréstimo e financiamento. Também são incluídas no âmbito do mercado de crédito as operações de financiamento de bens de consumo duráveis praticadas pelas sociedades financeiras, não bancárias, não bancárias. Financeiras e bancárias. Só as decisões do bancário. Então, está errado aqui também. Está errado aqui. Financeiras e bancárias. Então, aqui está errado. Certo? Não bancárias também. Nas operações de desconto bancário, a responsabilidade final da liquidação do título negociado perante o banco é o do sacado. Vamos relar essa questão, tá? Essa alternativa aqui. Nas operações de desconto bancário, a responsabilidade final da liquidação do título negociado perante o banco é o do sacado, pois o tomador de recursos transfere o risco para o banco mediante o pagamento de juros. Certo? A operação está incorreta, pois nas operações de desconto bancário, a responsabilidade final da liquidação do título é do sacado perante o banco. Caso o sacado não pague o vencimento, é do tomador de recursos sedente. Então, é isso, tá? Então, é isso, tá? A operação é incorreta, pois o negociado de desconto bancário, bancário, a responsabilidade final da liquidação do título é do sacado perante o banco. Certo? Perante o banco. Então, o sacado perante o banco. Caso o sacado não pague o vencimento, então, o sacado é o pagador, entendeu? É o que vai pagar o título. É do tomador de... Caso o sacado não pague o vencimento, é do tomador de recurso, tá? A afirmativa está incorreta. Ou seja, o sedente, o sedente do título, tá? Do título. Não cede ao banco para poder o sacado pagar, tá? Só que, de repente, o sacado não pague. Quem é o responsável por esse vazio que o sedente deixou? Quem é o responsável é o sedente, ou seja, perante o banco, tá? Nas operações de desconto bancário, a final da liquidação do título, negociado perante o banco, é do sacado. Não. Pois o tomador de recurso transfere o risco, então, o tomador de recurso é o sedente, tá? O risco para o banco, mediante o pagamento de juros. Não, não mesmo, ele pagando os juros e quem é o responsável é o sedente. Mas já está incorreta, pois nas operações de desconto bancário, a responsabilidade final da... A responsabilidade final da liquidação do título é do sacado perante o banco. Caso o sacado não pague no vencimento, é do tomador de recurso. É do sacado, primeiramente, tá? Porque ele tem a responsabilidade de pagar. Mas caso não tome, é do sedente, tá? O sedente que tem que ir lá e resolver a situação, tá bom? Operações de venda constituem-se em repassas de recursos captados no exterior por bancos nacionais para as empresas financiarem suas necessidades de capital de giro. Operações de venda constituem-se em repassas de recursos captados no exterior por bancos nacionais para as empresas financiarem suas necessidades de capital de giro. Tá certo? A afirmativa acima refere-se a recursos externos. Solução 63 do Banco Central. Ele está pedindo a correta, não é? Então, está incorreto. Certo? A afirmativa acima refere-se a repassas de recursos externos. A afirmativa acima refere-se a repassas de recursos externos. Hot money é uma operação de empréstimo de curtíssimo prazo, pois tem que tem por objetivo principal cobrir as necessidades mais prementes de capital das empresas. Hot money é uma operação de empréstimo de curtíssimo prazo, que tem por objetivo principal cobrir as necessidades mais prementes de caixa das empresas. Essa aqui está correta, eu já vou assinalar ela de uma forma que ela não está trazendo assinalação, não. Certo? Assim, ó, já conhece que é a correta, porque é a correta que está buscando, certo? Aí, o crédito direto ao consumidor, CDC, é uma operação destinada a suprir as necessidades imediata de caixa das pessoas físicas que estejam em situação de inadimplência. Incorreta, errada, tá? Errada, certo? Então, a afirmativa está incorreta. Incorreta. Então, a afirmativa está incorreta. A afirmação está incorreta. Pois o CDC visa financiar aquisições de bens e serviços por consumidores e usuários finais. Qualquer que seja, tá? Por consumidores e usuários finais. CDC também para as pessoas jurídicas. O crédito direto ao consumidor é uma operação destinada a suprir as necessidades imediatas de caixa das pessoas físicas que estejam em situação de inadimplência. A afirmação está incorreta. Pois o CDC visa financiar aquisições de bens e serviços por consumidores e usuários finais. Certo? Então, está incorreta. Tá bom? Vamos lá, então. As afirmativas a seguir se referem a modalidade de financiamentos existentes para empresas que realizam operações comerciais internacionais. Essa é a alternativa correta. Então, em sequência, vamos lá. As afirmativas a seguir se referem a modalidade de financiamentos existentes para empresas que realizam operações comerciais internacionais. Internacionais, certo? Operações comerciais internacionais. A alternativa incorreta. Qual que é a incorreta? É a maior parte dessa aqui, tá? Só uma que é incorreta. As demais estão corretas. Entendeu certo? Vamos lá. O importador, devedor de uma dívida internacional, pode transferir a responsabilidade de seu pagamento a um banco, mediante sua liquidação antecipada, ganhando um deságio no montante pago. Ótimo. Muito bom. Tá? Em uma operação de assunção de dívida, aqui da parada, tá? Em uma operação de assunção de dívidas, A instituição compradora da dívida pode transferir os recursos recursos a tomadores interessados em operar no mercado cambial, obtendo um ganho pelo diferencial de taxa, obtendo um ganho pelo diferencial de taxa. No adiantamento de contratos de câncer, a instituição financeira adianta ao exportador os recursos lastreados nos contratos de câmbio firmado com o importador estrangeiro. No adiantamento de contrato de câncer, a instituição financeira adianta ao exportador os recursos lastreados nos contratos de câmbio firmado com o importador. No adiantamento de contrato de câmbio, a instituição financeira adianta ao exportador. Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Um dos benefícios do adiantamento sobre câmbiais entregues é a possibilidade do exportador nacional poder dar mais prazo para o importador no exterior liquidar sua dívida. Um dos benefícios do adiantamento sobre câmbiais entregues, a CE, é a possibilidade do exportador nacional poder dar mais prazo para o importador no exterior liquidar suas dívidas. Ótimo. Ótimo. Agora vamos isso aqui. A responsabilidade pelo pagamento e limitação das operações de AC, C e AC é do importador no exterior, no exterior, que arcará com os encargos adicionais a operações vencidas. Olha, ele está pedindo a incorreta. Então a incorreta é esta. Estranho. Relativas a seguir-se a referência da dívida de financiamento resistente pelas empresas que realizam operações comerciais internacionais. Certo? Alternativa incorreta. A responsabilidade pelo pagamento e limitação das operações de AC, C e AC é do importador no exterior. Do importador no exterior é mais estranho. Que arcará com os encargos adicionais das operações vencidas. Estranho. Então tá. Então essa aqui é incorreta, tá? Ótimo. Tem uma pequena explicação aqui. A afirmativa é incorreta, pois o responsável dos contratos de AC, C e AC é não cumpridos é o exportador. A responsabilidade está incorreta, pois o responsável pelos contratos de AC, C e AC é não cumpridos é do exportador e não do importador. Que também arcará com os encargos adicionais. Certo? Então é isso. Firmado por importador estrangeiro. Um dos benefícios do adiantamento de supercambiais entregues é a possibilidade do exportador nacional poder dar mais prazo para o importador no exterior, liquidar suas dívidas. Então essa aqui é rara, a responsabilidade pelo pagamento e citação das operações de AC, C e AC é do exportador e não do importador no exterior. Que é acarar com os encargos adicionais e dar operações vencidas. Então, isso sim. Então fechou isso aqui mesmo? Então vamos lá. Letra L que está incorreta. Esse aqui é o seguinte. Vamos ver o que diz essa situação. Oi minha gente, tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver mais uma questão aqui. Então, o que que diz essa aqui? Vamos lá. Com relação ao cheque, se é correto afirmar aqui. O emitente, sacador, é a pessoa de quem o cheque foi emitido. De quem o cheque foi emitido, certo? O emitente, sacador. O emitente, certo? A pessoa que foi o... Mas você sabe se ele é o sacador. Tá? O emitente, é a pessoa a favor de quem o cheque foi emitido. Certo? Eu não sabe se ele é a favor de quem o cheque foi emitido. A favor de quem o cheque foi emitido. Ótimo. Deu uma melhor explicação aqui a respeito, tá? O sacado é o banco onde o cheque foi depositado. Olha. O cheque cruzado não pode ser descontado. O cheque cruzado não pode ser descontado no caixa da agência bancária, certo? O cheque descontado não pode ser descontado no caixa da agência bancária. O depositário... O cheque cruzado não pode ser descontado no caixa da agência bancária. O cheque cruzado. O depositário é o banco em que o emitente tem o direito de ir ao depositado. O depositário é o banco em que o emitente tem o dinheiro depositado. O cheque do portador são aqueles em que consta o nome do beneficiário. Olha. Então vamos agora ver se tem alguma explicação para cada situação, tá? Em relação aos cheques... Cheques, vou até anotar aqui. Certo? Em relação aos cheques. Nós estamos falando de cheques, certo? O emitente de sacador é a pessoa a favor de que o cheque foi emitido. O correto seria... O emitente de sacador é a pessoa que emite o cheque. Olha. O correto seria... Que emite o cheque. O emitente é quem emite, tá? O emitente é quem emite. Não de quem o cheque foi emitido. Tá? O emitente de sacador. O... O sacado é o banco onde o cheque foi depositado. Correto seria... O sacado é o banco... Em que o emitente tem o dinheiro depositado. O sacado é o banco onde o cheque foi depositado. Olha. O correto seria... O sacado é o banco... Em que o emitente tem o dinheiro depositado. O sacado é o banco... onde o cliente tem o dinheiro de postar, então é o banco, tá? Só onde o cliente tem o dinheiro de postado, só cada o banco onde o cheque foi depositado, não, é onde o cliente tem o dinheiro, onde o cliente tem o dinheiro. O cheque cruzado, o cheque cruzado não pode ser descontado na agência bancária. O cheque cruzado não pode ser depositado na agência bancária, correto? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o cheque usado não pode ser descontado na agência bancária. Acredito que esse esteja correto, tá? Agora, o depositário é o banco em que o emitente tem o dinheiro depositado. Não, esse aqui é o... É o quê? É o sacado. Cheque ao portador são aqueles em que consta o nome do beneficiário. Cheque ao portador. E aí? Então, a letra C é o correto. O cheque usado não pode ser depositado no caixa da agência bancária. Então, não pode ser depositado na agência bancária, tá? No caixa da agência bancária. O cheque usado não pode ser depositado no caixa da agência bancária. O depósito... Depósito é o único banco que o emitente tem o dinheiro depositado. Vamos ver isso aqui? O correto seria... O depositário é o banco onde o cheque foi depositado. O depositário é o banco onde o cheque foi depositado. Mas não é o sacado. Sacado é o banco em que o emitente tem o dinheiro depositado. O cliente tem dinheiro. O depositário é onde o banco... Onde o cheque foi depositado, certo? O cheque ao portador são aqueles em que... O nome do... O cheque ao portador são aqueles em que consta o nome do beneficiário, certo? O correto seria... O correto seria... Esse aqui fechou. Então... Estamos aí. Mais uma aqui. Tá? Mais uma. E o que seria? Se uma instituição financeira toma emprestado no mercado pagando juros de 7% ao ano e empresta esse recurso cobrando 11,5% de juros, pode-se afirmar que o spread do banco é 11,5%, 18,5%, 4,5%, 7%. O que seria? O que seria? O que seria? Vamos ver. 11,5% ao ano é a taxa cobrada. 7% ao ano a taxa paga. 4,5% ao ano é o spread. Então é a diferença... É a diferença... Vamos ver se aparece aqui. É a diferença entre 11,5% e 7%. Entre uma taxa que foi cobrada menos a taxa que foi paga. Certo? Então esse aqui é o que é spread. É onde a instituição financeira toma emprestado no mercado pagando juros de 7% e empresta esse recurso cobrando 11,5% de juros. Então onde é o ganho do banco é o spread. Certo? Vamos lá então. Então é o seguinte. Tá? Então é o seguinte. Todas as afirmativas são verdadeiras. Com exceção de... Com exceção. Exceto. Exceto. Os juros pagos por uma instituição financeira ao levantar recursos no mercado equivalem à remuneração devida ao poupador. Quando o valor da moeda se aprecia em relação aos outros ativos da economia, tem-se inflação. Inflação. Quando o valor da moeda se deprecia em relação aos outros ativos da economia, tem-se deflação. Quando o valor da moeda se deprecia, eu acho que é o contrário. Os juros pagos por uma instituição financeira ao levantar recursos no mercado equivalem à remuneração devida ao poupador. Então é isso. Vamos recomeçar. Os juros pagos por uma instituição financeira, afirmativas todas estão corretas, com exceção de uma. Os juros pagos por uma instituição financeira ao levantar recursos no mercado equivalem à remuneração devida ao poupador. Não entende nada. Quando o valor da moeda se aprecia em relação... Se aprecia. Deprecia, não. Se aprecia, valoriza. Então quando o valor da moeda se valoriza em relação aos outros ativos da economia, tem-se deflação. Olha, né? Os fundamentos, os fundamentos básicos da política humanitária são o controle e a regulação dos meios de pagamento da economia. E aí? Os únicos instrumentos de controle da política humanitária utilizados pelo Banco Central Central é o controle da taxa de juros realizado por meio da taxa Selic. Não, não está certo, não. Tem mais controles, tá? O único... Não tem o único, não. São diversos controles, tá? O único controle... O único instrumento de controle da política humanitária utilizado pelo Banco Central é o controle da taxa de juros realizado por meio da taxa Selic. Está errado. Tem vários controles da política humanitária, certo? Então, significa o seguinte, por que a D está correta, está incorreta e está incorreta agora que marcou. A afirmativa D é falsa porque a disponibilização e a retirada de moeda de circulação da economia também são instrumentos de controle da política humanitária. A afirmativa D é falsa porque a disponibilização e a retirada de moeda de circulação da economia também são instrumentos de política humanitária. Instrumentos de controle da política humanitária. E se nós temos, nós temos como nós já falamos ali, é depósito compulsório, depósito compulsório e redesconto. E depósito compulsório e redesconto. Depósito compulsório e redesconto. Exatamente. Não vou escrever não porque demora, tá? Depósito compulsório e redesconto, tá? Redesconto são instrumentos também, certo? Que pode aumentar ou reduzir a taxa cobrada. Mesmo? Então os juros pagos para o estudo financeiro ao levantar recursos no mercado equivalem à remuneração devida ao poupador. Certo? Então tá. Quando o valor da moeda se aprecia, se aprecia, então ela melhora, ela se valoriza, não é deprecia, não. Se aprecia em relação aos outros ativos da economia, tem-se deflação, então tem-se deflação. Se ela depreciasse, ela teria inflação. Mas ela valoriza, a moeda valoriza, ela tem deflação. Então, os fundamentos básicos da política monetária são o controle e a regulação dos meios de pagamento da economia. Então, controle e a regulação. Mesmo? Então é isso. E a ETA errada porque ela não é o único controle de... A Selic não é o único controle de política monetária do Banco Central lá. Certo? Tá bom? Vamos lá. Então nós temos aqui 11 e 12. Agora nós temos a 12. Mesmo? O que seria a 12? Ela tá dizendo o que aqui? Tá dizendo o que aqui, hein? O que que vamos ver? O que que tá dizendo aqui? Todas as afirmativas a seguir estão erradas. Com exceção desta. Desta de qual? Ainda não sabemos. Com exceção. Certo? Todas estão erradas. Só uma que tá correta. Qual é a que tá correta? A correta. As operações de Open Market são lastreadas exclusivamente em títulos públicos federais. Tá correta? As operações de Open Market são lastreadas exclusivamente em títulos públicos federais. Certo? Vamos ver primeiro só as questões. Baixinho de busca é alguma resposta. O mercado interfinanceiro é um dos instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central. Ótimo. Para regular o equilíbrio monetário da economia, o Banco Central ofende títulos quando há baixa disponibilizada de moeda no mercado. E adquire títulos quando há escassez. Olha. Os depósitos compulsórios... Falamos há pouco tempo. Os depósitos compulsórios são repassados ao Banco Central. São repassados pelo Banco Central ao Banco do Brasil e ao BNDES para lastrearem operações de financiamento de longo prazo. Os depósitos compulsórios são repassados ao Banco Central ao Banco do Brasil e ao BNDES para lastrearem operações de financiamento de longo prazo. Ou seja, todas as afirmativas a seguir estão erradas. Com exceção, só uma está correta. Pode-se ver que as operações de open market são lastreadas, excluormente em títulos públicos federais? Olha, ainda não deu uma resposta para a gente. Tá? A afirmativa é falsa. Certo? Ela vai dizer a correta bem no final. Ela só está dizendo falsa. Ou seja, então a princípio, se ela passou para o D aqui, a A que pode estar certa. O mercado interfinanceiro é um dos instrumentos de política humanitária utilizada pelo Banco Central. Certo? Não, não está. O mercado financeiro é um dos instrumentos de política humanitária utilizada pelo Banco Central. Não, não é. Certo? A afirmativa é falsa. Pois, como as instituições bancárias devem, ao final de cada dia, equilibrar as contas de débito e crédito das diversas transações financeiras realizadas, em caso de sobras ou falta de recursos, o equilíbrio é geralmente acertado entre os bancos no mercado interfinanceiro, que atua na situação de comprador ou vendedor de reservas, de acordo com a posição de liquidez. Ótimo, então. Para regular o equilíbrio monetário da economia, o Banco Central vende títulos públicos quando há baixa disponibilidade de moeda no mercado e adquire títulos quando há escassez. Olha, está certo? A afirmativa é falsa. Por quê? Por quê? Por quê? A afirmativa é falsa. Porque para regular o equilíbrio monetário da economia, o Banco Central compra títulos públicos. Como que, ó? Compra títulos públicos para regular. Para regular, certo? Para regular o equilíbrio monetário da economia, o Banco Central compra títulos públicos quando há baixa. Compra títulos públicos porque ele vai jogar dinheiro no mercado, tá? Para regular o equilíbrio monetário, certo? Quando há disponibilidade de moeda no mercado. E vende títulos quando há escassez. E vende títulos quando há escassez. Então, é o seguinte. Ele vende títulos, tá? Ele vende títulos. Então, a pessoa compra títulos, tá? Compra títulos e o Banco Central lança no mercado, tá bom? Tá? Então, é isso. Para regular o equilíbrio monetário da economia, o Banco Central vende títulos. Quando há baixa disponibilidade. Certo? Ele vende títulos. Dá baixa disponibilidade. Mercado de moeda no mercado. Ele adquire títulos quando há escassez. Adquire títulos. Porque ele adquire e joga dinheiro, certo? Joga dinheiro no mercado, certo? Então, tá. Os depósitos compulsórios são representados pelo Banco Central, repassados pelo Banco Central ao Banco do Brasil, ao BNDES, para lastrear operações de financiamento de longo prazo. Então, tá errado. O depósito compulsório é para todas as instituições financeiras, certo? Para equilibrar a economia, gerar equilíbrio na economia do país, certo? Vamos lá, então. Doze. A afirmativa é falsa, porque os depósitos compulsórios permanecem em poder do Banco Central. Caso contrário, perderiam sua principal função. O objetivo dele é tratar com todas as instituições financeiras, certo? É cobrar de todas as instituições financeiras, ele fica depositado no Banco Central. E assim, evita de ter muita disponibilidade de moeda no mercado pelos bancos, as instituições financeiras, certo? Vamos lá. Então, as operações de Open Market são lastreadas exclusivamente em títulos públicos federais. Então, é isso, tá? Então, tá correto isso aqui. As operações de Open Market são lastreadas em títulos públicos federais, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui o que é agora. Admita que um banco esteja pagando aos seus poupadores 95% da taxa Selic como remuneração das aplicações feitas. O banco empresta esse recurso cobrando 116, ou 95% a 116, da mesma taxa. O banco empresta esse recurso cobrando 116% da mesma taxa. A taxa Selic está atualmente definida em 8,5. O spread do banco é igual a 21, 8,5, 22, 1,85 e 9,86. Exato. O que é agora? A resolução é o seguinte. O cálculo realizado para se responder a questão 4.3, 3, 3, 3, 3, 3, é 116 taxa cobrada. O banco se torna a impresso esse recurso cobrando a cobra de outros, né? 116 de um que tomou emprestado. E um banco pagando aos seus poupadores, tá? Ele pegou a 95% e tá, e tá, ele empresta, ele empresta a 116, taxa cobrada, ele cobra para que ele empresta. E sendo que aqueles que ele tomou, tomou, é, ele paga 95%, taxa paga. Que é igual a 21,116 menos 95, 21. 106, então, 21,8 vírgula, isso é igual a 1,78, 1,785%. Certo? Então, é o seguinte, então, é assim. O cálculo realizado para responder a questão é 116 menos 95 é 21, de expresso, certo? Tá? A taxa selic está aumentando, o expresso do banco é igual ao expresso do banco, ao expresso do banco. O expresso do banco tem, tem que ver com relação à taxa selic. Então, a taxa selic está aumentando, definida em 8,5. Então, é, então ficou a 1,78, 7,85%, tá? O expresso do banco, porque foi aí definida, é, multiplicado pela, pela, pela taxa selic, certo? Vamos lá, então. Certo, agora vamos ver isso aqui, tá? Todas as afirmativas são verdadeiras, com exceção de, todas são verdadeiras. Então, vamos ver, a gente já toma como verdadeira essa situação. Quando a inflação esperada superar a meta de inflação, definida pela economia, os instrumentos de política monetária são orientados para enxugar liquidez da economia e ou inibir os efeitos desse desajuste. Ótimo. Os instrumentos de política monetária são orientados, são orientados. Então, os instrumentos de política são orientados, tá? Para enxugar liquidez da economia, tá? Para enxugar liquidez. Para enxugar liquidez, diminui a taxa de inflação. Quando a inflação esperada supera a meta da inflação, tá? Para a economia, então, os instrumentos de política serão acionados para inibir os efeitos desses ajustes. A taxa Selic, a taxa meta da Selic, conforme determina, nada pelo Copom, Banco Central, expressa os juros a serem perseguidos nas operações de mercado aberto. A taxa meta da Selic, conforme definida pelo Copom, expressa os juros a serem perseguidos nas operações de mercado aberto. Então, é isso. No mercado aberto, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional podem ser negociados de forma definitiva ou por meio de operações compromissadas. No mercado aberto, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional podem ser negociados de forma definitiva ou por meio de operações compromissadas. Então, é correto, tá? A expectativa da política monetária é anunciar uma taxa de inflação menor que a definida como meta para a economia. A expectativa da política monetária é anunciar uma taxa de inflação menor que a definida como meta para a economia. A expectativa da política monetária é anunciar uma taxa de inflação menor que a definida como meta para a economia. Então, é isso, tá? Certo? As operações de mercado aberto consistem na compra e venda de títulos pelo Banco Central. Todas as afirmativas a seguir são verdadeiras, com exceção 10. Essa aqui está errada, tá? As operações de mercado aberto consistem na compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central. Por que essa aqui está errada? Então, agora a gente vai ver uma explicação. A afirmativa é falsa porque no mercado aberto os títulos públicos são negociados pelas instituições financeiras, não só pelo Banco Central. Adquirem esses títulos no mercado primário, certo? Então, são registrados pelas instituições financeiras. É falso porque no mercado aberto os títulos públicos são negociados pelas instituições financeiras. Adquirem esses títulos no mercado primário. Então, eles compram no mercado do Banco Central, compram esses títulos no Banco Central e repassam para investidores, pessoas físicas e jurídicas, esses títulos. Então, acaba sendo títulos secundários. Então, primeiramente, as compras do Banco Central, tá? E, segundo, é repassado ao público. Então, todos aqui estão corretos. Quando a inflação esperada supera a meta de inflação definida pela economia, os instrumentos de política monetária são orientados para enxugar a liquidez da economia e inibir os efeitos desses desajustes. A taxa de meta da SELIC, conforme definida pelo Banco Central, expressa o juros a ser perseguido por ele nas operações de mercado aberto. No mercado aberto, os títulos emitidos do Banco Central podem ser negociados de forma definitiva ou por meio de operações compromissadas, certo? A expectativa da política humanitária é anunciar uma taxa de inflação menor que a definida como meta para a economia. A expectativa da política humanitária é anunciar uma taxa de inflação menor que a definida como meta para a economia. Exatamente, tá? As operações de mercado aberto consistem em compra e de venda pelos títulos pelo Banco Central. Não, não é a compra de títulos. Compra e venda. Na compra e venda. Então, certo. A venda é pelo Banco Central. O mercado de venda é anunciado pelas instituições afirmativas, falsas, porque no mercado aberto, os títulos são negociados pelas instituições financeiras adquirem desses títulos. Primeiramente, o Banco Central vende às instituições financeiras e, possivelmente, em mercado secundário, as instituições financeiras vendem para o público, certo? Então, fechou essa aqui, tá bom? Vamos lá, a próxima. Então, essa aqui é o que está dizendo isso aqui, tá? Julgue as afirmativas a seguir. A, A e B. A e B. A taxa Selic é a taxa média das operações definitivas e compromissadas, com prazo de um dia útil, lastreadas pelos títulos públicos submetidos pelo Tesouro Nacional. Vamos reler. A taxa Selic é a taxa média das operações definitivas e compromissadas, com prazo de um dia útil, lastreadas pelos títulos públicos submetidos pelo Tesouro Nacional. E aí, tá correto? Tá correto essa? Tá. A taxa de juros representa a relação entre as taxas de juros, a curva de juros. A curva de juros. A curva de juros. A curva de juros representa a relação entre as taxas de juros e o risco dos ativos, certo? Então, isso significa que somente a afirmativa B está incorreta. Por quê? A afirmativa B está incorreta porque a curva de juros representa a relação entre os rendimentos dos títulos e o prazo de vencimento. Rendimento dos títulos e seus prazos de vencimento. Não o risco dos ativos, certo? A curva de juros representa a relação taxa de juros e o risco dos ativos. Então, a afirmativa B está incorreta. A afirmativa A e B são corretas, tá? A afirmativa A e B estão incorretas, certo? A afirmativa A e B estão incorretas. A afirmativa B está incorreta. A afirmativa A está incorreta. A e B estão corretas, certo? Vamos passar para a próxima. Vamos agora ver o seguinte. A seca do mercado monetário é incorreta afirmar que envolve as operações de curto e curtíssimo prazo, proporcionando um controle ágil e rápido da liquidez da economia e das taxas de juros básicas pretendidas pela política econômica das autoridades monetárias. É essencial a seca do mercado monetário. Então, vou destacar bem aqui, mercado monetário, certo? A seca do mercado monetário é incorreto. É incorreto afirmar que envolve as operações de curtíssimo e curtíssimo prazo, mercado monetário, proporcionando um controle ágil e rápido das liquidez da economia, e das taxas de juros básicas pretendidas pela política econômica das autoridades monetárias. Eu acredito que isso é que está certo, certo? É incorreto? É incorreto? Esse aqui já deu resultado, tá? Esse aqui já deu resultado, que é esse aqui, ó. Porque esse aqui não foi trabalhado corretamente, tá? Então, é essencial para o estabelecimento do nível de liquidez da economia. Mercado monetário, mercado monetário, controlando e regulando o fluxo de moeda convencional de uma moeda escritural. Para aumentar a oferta de moeda, o Banco Central compra títulos do mercado, injetando assim recursos. Ao contrário, para reduzir a liquidez, o Banco Central vende títulos para os investidores, retirando assim recursos da economia. São negociados no mercado monetário os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, com o objetivo de financiar orçamento público, além de diversos títulos públicos emitidos pelos estados e municípios. Não são negociados no mercado monetário o Certificado de Depósito Interfinanceiro, CDI. Exclusivamente entre instituições financeiras e títulos de emissão privada, como o Certificado de Depósito Bancário e Dependentos. A afirmativa está incorreta, essa é? Porque são negociados no mercado monetário o Certificado de Depósito Interfinanceiro, CDI. Exclusamente entre instituições financeiras e títulos de emissão privada, como o Certificado de Depósito Bancário e Dependentos. Então, o seguinte, são negociados, são... O não aqui está errado, tá? São negociados no mercado monetário. O mercado monetário comporta o CDI e o CDB, tá? Mercado monetário, certo? Exclusivamente entre instituições financeiras, a título de emissão privada e classificado de após o mercado de dependentos. Então, tudo isso faz parte do mercado monetário, certo? Mercado monetário, certo? Então, vamos aí. Então, nós temos agora o quê? Identifica como verdadeira, como verdadeiro, o V, o F de falso. As afirmativas. Os bancos procuram gerenciar as movimentações das reservas bancárias de forma a não cobrar excedente caixa. Procuro gerenciar as movimentações das reservas bancárias de forma a não cobrar, não sobrar, não sobrar excedente caixa. Excesso de recursos impõe maior custo de oportunidade aos bancos. Excesso de recursos impõe maior custo de oportunidade aos bancos. Aqui também falta de reservas, mas excesso, eu vou ter o excesso. Os bancos procuram gerenciar as movimentações das reservas bancárias de forma a não sobrar, não sobrar excedente caixa. Excesso, só que o excesso de recursos impõe maior custo de oportunidade aos bancos. Excesso a não sobrar, mas por quê? Porque o excesso a não sobrar, sobrar excedente de caixa, certo? De forma a não sobrar, não sobrar, tá? Por quê? Porque o excesso de recursos impõe maior custo de oportunidade aos bancos e também falta de reservas, sobre o qual o Bacen cobra juros, sobre o qual o Bacen cobra juros, certo? Os leilões de títulos pelo Banco Central são negociados, são realizados pelo sistema denominado oferta pública formal, eletrônica of PAMB, ou oferta dealers of dealers, sobre o controle e gestão da comissão de valores, mesmo. Os leilões de títulos pelo Tesouro Nacional são realizados pelo sistema denominado oferta pública formal e eletrônica of PAMB, ou oferta dealers of dealers, sobre o controle e gestão de comissão de valores. Vamos ver o que vai dar? Então, essa primeira aqui está certa, tá? Os bancos procuram gerenciar as aumentações das reservas bancárias de forma a não sobrar, excedente por quê? Excesso de recursos impõe maior custo de oportunidade aos bancos, também falta de reserva, sobre o qual o Bacen cobra juros. Os leilões de títulos, ou essa aqui está até errada, os leilões de títulos pelo Tesouro Nacional são realizados pelo... Por que que está errado, tá? Pelo of PAMB e dealers, sobre o controle e gestão da comissão de valores imobiliários. A afirmativa é falsa porque o controle e a gestão dos leilões de títulos são de responsável do Banco Central. Leilões de títulos, leilões de títulos são do Banco Central, certo? Então, vamos agora a C. O mercado financeiro pode ser interpretado como o ambiente da economia onde se realizam todas as transações com moedas e títulos e participação de capital. O mercado financeiro pode ser interpretado como o ambiente da economia onde se realizam todas as transações com moedas e títulos e participação de capital. Tá correto? Tá correto, tá? Então, o mercado financeiro, tá? Interpretado como o ambiente da economia onde se realizam todas as transações com moedas e títulos e participação de capital, né? Ok. E agora, a Selic é uma câmara de compensação que realiza a custódia escritural de ativos, certo? Custódia escritural de ativos. Registro e controle das operações de mercado de balcão e efetua liquidação financeira. Ótimo. A fase de controle entre as compensações de títulos, tá? Registro e controle das operações de mercado de balcão e efetua liquidação financeira, certo? Vamos ver o que vai dizer mais aqui. A afirmativa é falsa porque a CETIP é a câmara de compensação que realiza custódia escritural de ativos. Exatamente. Então, estava errada mesmo. Estava errada. Tá? Registro e controle das operações de mercado de balcão e efetua liquidação financeira, certo? Então, a Selic é uma câmara de compensação que realiza custódia escritural. Então, está errada mesmo. Eu não preciso muita atenção. Registro e controle das operações de mercado de balcão e efetua liquidação financeira. Porque a CETIP é a câmara de compensação que realiza custódia escritural de ativos, registros e controle das operações de mercado de balcão e efetua liquidação financeira. E a E? A E está certa. A E está certa no seguinte. A CETIP oferece, por meio de uma plataforma eletrônica, a possibilidade de realização de diversos tipos de operação online, como leilões e negociações de títulos públicos, privados e valores mobiliários de renda fixa. A CETIP oferece, por meio de uma plataforma eletrônica, a possibilidade de realização de operações online com leilões e negociações de títulos públicos, privados e valores imobiliários de renda fixa. Certo? Fechou então com essa. Vamos até... Tá? Então, isso. Então, essa aqui é de número 17. Para responder todas essas questões, toma muito tempo. Então, vamos parar na 17 e, mais posteriormente, vamos para 18, 19 e vai até a 30. Não dá para passar aqui porque, certo? Vai até a 30. Então, as demais, tá? A gente vai fazer em outra oportunidade. Tá bom? Então, esse aqui já foi bastante, certo? Foi bastante. E a gente vai fazer, posteriormente, as demais, as três, mais, tá? Em um outro vídeo. Para facilitar, tá? E melhor fixação. Beleza? Então, esse assunto aqui é mercado... Mercado... Mercado financeiro, monetário e crédito. Mercado financeiro, monetário e crédito. Então, falamos sobre mercado financeiro, monetário e crédito. Vamos ter mais assuntos, mais questionários para a gente responder a respeito em um outro vídeo, certo? Então, tá. Até mais. Tchau, tchau.